MÚSICA Ok, eu quero respostas. Eu fujo de vulcões pra chegar aqui e você entra de boa. De boa? Eu corri. Então isso quer dizer que você tava preocupada comigo. O quê? Não, era mais uma preocupação geral com o estado das coisas. Então você tava um passo atrás de mim porque pensou que eu ia estragar tudo? Não, quer dizer, não nesse nível, mas foi bom eu tá por perto. Deixa eu ver se eu adivinho. O infiltrado do qual você ficava falando era o macarão. Você consegue somar dois mais dois. Por que não me contou logo? Eu tenho que te lembrar. De... Você nunca prestando atenção? Você contando pra empresa todos os nossos planos? Foram só mancadas. Bom, eu não tava afim de outra mancada. E aí, Chai? Honestamente, não sei se eu vou ser de grande ajuda. Do que você tá falando? Você pode literalmente destruir o que tá impedindo a gente. Tá, eu sei, mas só me dá um tempo pra eu me acostumar com isso. De qualquer forma, olha isso. Esses chips com melhorias que a Peppermint fez pra você são demais. Já? Papo tecnológico é tipo sua prioridade número um? Bom, é o meu trabalho, então talvez seja um pouco. Ok, isso faz sentido. É que eu tava pensando. Por que não colocar mais potência nesses chips? Tá me entendendo? Com alguns materiais extras, posso torná-los mais eficientes. Um chip de nível mais alto precisa de mais energia, então cada nível ocupará outro espaço. Mas quando você aumenta o nível de um chip, você pode mudar pra um nível mais baixo. Agora você pode ajustar como quiser. Uou! Isso é muito legal e... útil, na verdade. Eu sei que a Peppermint já tem muito o que fazer. Então eu vou cuidar dessas melhorias por enquanto. Quando tiver os materiais, me procure. Beleza. Eu sei que a Peppermint já tem muito tempo. Eu sei que a Peppermint já tem muito tempo. Eu sei que a Peppermint já tem muito tempo. Eu sei que a Peppermint já tem muito tempo. Eu sei que a Peppermint já tem muito tempo. Mas eu vou cuidar desse jeito. Honestamente, eu nem sei por onde começar com você. Um psicorrobô? Pra quê? Sir Macaron me programou para analisar suas criações desde seu exílio do desenvolvimento. Mas minha análise me leva a concluir que ele era apenas um solitário. O Macaron é um cara simpático. Não sei como ele não é mais popular por aqui. Sir Macaron é tímido, avesso a conflitos e o que eu classificaria como um pessimista. O que acha de tentar ajudar ele? Oh, céus, não! Meu trabalho é informar. A mudança é por conta do indivíduo. Eu tenho que perguntar. Cinnamon. O que significa? Oh, Sr. Chai, não é óbvio? Claro, claro que é. Eu só queria confirmar com você. Posso ver que não faz a menor ideia. Triste. Sir Macaron me projetou como uma consciência avaliadora de colaboradores alocados. Logo, Cinnamon. Mas isso não... Na verdade, até... É desnecessário se prender a nomes. Infelizmente, nem todos podem ter um nome tão comum quanto o seu Sr. Chai. Tá legal, Peppermint. Eu tô pronto. Qual é o plano? Relatório da missão. Objetivo? Tentar entrar nos laboratórios de IA. A boa notícia, Chai, é que o Zanzo acha que você tá morto. Ok, para de me mostrar isso. A única coisa que atrapalha a gente é o escudo Z. E eu posso dar um jeito. Vou configurar a 808 pra chamar o Macaron. Me chamar? Eu explico depois. Ah, finalmente o senhor está se rebelando. Depois de tantos anos de ignação. Obrigada pelo reforço positivo, Cinnamon. Enfim, o laboratório do Macaron é logo abaixo do nosso destino. Vamos retomar os laboratórios de IA e destruir o espectra. Muito simples. Tenha acesso rápido à parte de cima se você seguir pelo corredor. Eu ouvi vários estrodos e explosões vindo dali. Aquele é o escritório do senhor Macaron? Tomara que ele esteja ok. Tomara que ele esteja ok. Ok, só seguir direto por ali. Tem só uma parede. Formware da 808 atualizado. E deve estar tudo certo. Tenta chamar o Macaron. Vamos embora. Vamos. Vamos trocar. Eu de olho neles. Mas é louco, eu vou com eles. Vamos nessa. De boa, carinha. Certo. Vamos lá. Nada mal, Macaron. Estreando no Mundo Selvagem. Da. E aí. E aí. E aí. E aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A boa e velha dupla dinâmica. Quebra tudo, Macaron! Vou colocar a mão na máscara. Vai ter sua máscara. Tô de olho neles. Ok, voltamos para aquela... Droga gigante. A gente tá vendo. Agora é só subir nela e voltar para o lugar de antes. Tchau. 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 Vamos nessa! Ei, Chai! Não é o escudo Z, mas eu posso tirar essa rocha do seu caminho. Imagina que ela é da segurança do Zanzo. Pensa-me! Sua vez! Se amou? Vamos nessa! De boa, carinha. Vai ter sua máscara. Vou colocar a mão na máscara. Macaron, acaba com isso. Minha vez. Escuta só. Eu tava procurando algo sobre espectra nos bancos de dados, mas o Zanzo bloqueou todos os funcionários. E quem tem acesso? Eu upsei só o Kale e os outros chefes de departamento. Todos devem estar envolvidos. Ei, peraí. Parece que a próxima chefe da segurança só tem permissão restrita. Por que a chefe da segurança não teria acesso a tudo? E aí, peraí. Todos apostos! Tenho uma ideia que vai precisar de todo o nosso pessoal. Isso não estava no cronograma. Então quero que se dediquem como nunca! E aí, peraí. E aí, peraí. Ah! Ah! Excellent! Ah! 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 Pronto pra outra rodada? Opa! Deixa eu tentar. Só me chamar que eu estraçalho esses escudos pra você. Quebra tudo no ferro! Aham! Deixa eu acantar então. Coloca a mão na mão. Aham! 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 Eu diria que sim. Foco! O laboratório Spectra tá perto. Chai! Tchau! 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 Esse é um dos meus designs. Ele é bem útil, você não acha? Talvez, mas alguns conselhos dele são meio tipo invasão de privacidade, né? Sério? Ele só tá sendo legal. Ah, essa voz! Deve ser o Macarón. Que bom ver ele animado e bem disposto. Eu não sabia que o Macarón era bom de briga, mas parece que ele tá ajudando agora. Ele é o único capaz de eliminar os escudos C dos inimigos. Os golpes do Macarón causam um dano enorme e limpam os inimigos da área. Mas cuidado, ele é um sujeito peso pesado. Pode demorar um pouco mais pra chamá-lo do que a seus outros aliados. Esse é um bom momento pra alternar pra outro ente estranho pra continuar atacando. Eu adoro esse cara. Bom saber que você ainda tá nativo. Meu tempo na Wanderlei parece ser limitado, mas eu vou ajudar no que eu puder. Bom, que reunião mais linda. Deve ser na próxima sala. Ah, tá trancada e nada de escudo C. Dá seu jeitinho e acha outra entrada. Eu volto já. O Cinnamon quer fazer um teste psicológico comigo. Laboratórios de R.A. Quase, né? Eu vou fazer um teste psicológico comigo. Oh, peraí, Peppermint. Não fica brava. Ecoísta? Cabeça quente? Você nem me conhece. Você está confirmando o que eu disse. Vamos lá, Tia. Eu tenho seu apoio, né? Vou ficar fora dessa. E aí, Tia. E aí, Tia. E aí, Tia. E aí, Tia. Sei que não é pra contestarmos o Zanzo Mas essa coisa de oito dias na semana Pior ainda Por que tem quatro segundas-feiras seguidas agora? Tem mais desses do que eu esperava Será que eu consigo encontrar todos? E aí 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 Beleza E aí Peraí Chei Onde você tá? O Iá tava trancado Aí eu fui pro É Iá Olha o que o gato trouxe O gato tá comigo Ih, Lasco Você passou pelos meus brinquedos poderosos E nem me deixou assistir Imperdoável Com sorte Os laboratórios de R.A. são perfeitos pra recriar chances perdidas Tipo esta Versão alternativa da realidade com recursos tecnológicos Marte Patente aprovada Tão real que chega a doer Uau Parece mesmo que eu tô lá Demais, né? Agora eu quero ver tudo que eu perdi Com um pequeno extra Vamos buscar E aí Está iluminado demais aqui. Ele tem a vantagem que mudou as dozes. Senhor Zanzo, uma distração é assim, é muito cara e com o nosso forçamento. Calado, Lacaio! Só faz isso! Lacaio! 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 A VARTE está ficando estável. A simulação está se desfazendo. Aquela é a lente de projeção. Tente destruí-la, Chai. Magarron! Pode deixar, Chai. Pude o olho neles. Vai que fuma. Que boa, carinha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A lente já era. Lá se vai um quarto do orçamento. Então tire dinheiro dos bônus anuais e pronto! Meu bônus? Não! A CIDADE NO BRASIL O programador estava certo. Parece que o Zanzo está torrando todo o orçamento. Zanzo tem uma visão criativa imatura e não enxerga as realidades do desenvolvimento. Dá pra usar isso. Sem orçamento, nossa linha de desenvolvimento para completamente. Chai, faz ele jogar algo extravagante contra você. Saca só! Agora dá pra ver, Chai, drenar o orçamento em tempo real. делar o ero. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.